Existem muitos testes de proficiência em inglês por aí, como o IELTS e o TOEFL, mas você já ouviu o falar do OIT? No vídeo de hoje eu te conto um pouquinho mais sobre ele. Se você é um profissional da área da saúde e quer viver, trabalhar e estudar em outro país, provavelmente o OIT é o teste de proficiência mais indicado para você. OIT é a sigla para Occupational English Test e, como o próprio nome já diz, ele testa suas habilidades em inglês de acordo com a sua ocupação. Apesar de não ser tão conhecido aqui no Brasil, o OIT é um dos principais testes de inglês para quem busca trabalhar ou estudar na área da saúde. Órgãos reguladores, instituições de ensino, clínicas, hospitais e até a imigração de alguns países utilizam o OIT como forma de garantir que os profissionais da área da saúde saibam falar inglês, em especial os termos técnicos. Só para você ter noção de como esse teste é importante, ele é reconhecido por conselhos da saúde da Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Dubai e muitos outros destinos. Na Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, o OIT é utilizado como requisito de imigração, ou seja, para vistos de profissionais da área médica que desejam trabalhar por lá. Então, se você é médico, enfermeiro, farmacêutico ou dentista, por exemplo, e quer viver e trabalhar em outro país na sua área, uma boa nota no teste OIT pode ser um grande incremento para o seu currículo. Mas qual a diferença entre o OIT e os outros testes de proficiência em inglês? Aqui em cima, nesse card, você pode assistir a outros vídeos em que falamos sobre os exames mais procurados para o inglês, como o IELTS, o TOEFL e o Cambridge. A principal diferença entre o OIT e esses outros testes que acabei de falar é que ele é realmente voltado para a área da saúde. Então, ao longo do exame, você vai encontrar muitos termos que visam mostrar o quão bem você sabe se comunicar de maneira eficaz em cenários médicos. O OIT é um teste que avalia desde a simples comunicação do dia a dia na área da saúde, até mesmo a prescrição médica, uma recomendação de alta e a consulta de um paciente. Além disso, os outros testes costumam oferecer poucas versões, apenas uma versão acadêmica e uma versão mais geral. Já o OIT tem 12 versões diferentes, uma para cada profissão da saúde. Assim como os outros testes, há quatro sessões avaliadas. Leitura, escuta, fala e escrita. As sessões de leitura e escuta são iguais para todas as versões e profissões. Nessas duas, o objetivo é demonstrar que você sabe fazer diagnósticos, entender o que o paciente diz, saber a tradução dos materiais utilizados e muito mais. Já as sessões de fala e escrita são de acordo com a sua profissão. Então, a prova de um médico e a prova de um dentista tem essas sessões diferentes, adaptadas para o seu dia a dia de trabalho. Ali, o objetivo é avaliar quão bem você consegue estruturar uma conversa, um texto ou uma receita a um paciente, por exemplo. Olha, o OIT é mesmo um teste bastante específico. Por isso, ele exige uma preparação muito bem feita e de acordo com os cenários da sua profissão. Ele não apenas vai avaliar a sua proficiência no inglês, como também irá avaliar a sua capacidade de utilizar o idioma nos diferentes cenários clínicos. Na hora de se preparar para se aplicar ao teste, não é qualquer curso que você pode escolher não, viu? Então, se você busca fazer um intercâmbio para melhorar o seu idioma e se aplicar a este exame de proficiência, eu recomendo que você escolha um curso voltado para esse teste. Assim como existem intercâmbios em que você será preparado especificamente para o IELTS ou o TOEFL, existem cursos para que você se prepare para o OIT. Aqui na Optima, você conta com uma consultoria exclusiva e personalizada da nossa equipe, que te ajudará a escolher o melhor curso e a melhor instituição para que você se prepare para o OIT. Se você quer saber mais sobre como funciona esse teste ou como você pode se matricular em um curso de preparação para o OIT, vai lá no nosso site e agenda um horário com nossos consultores. Tenho certeza que vai ser incrível te ajudar nessa jornada de se especializar em um outro idioma e viver no exterior. Antes de ir embora, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo, clicar para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e no sininho para ativar as notificações. As nossas redes sociais estão aqui embaixo também, para você seguir a gente lá, tá? Te vejo no próximo vídeo.